Hey, abelhinhas e zangões! Bom, eu estou aqui porque eu tenho amanhã prova de matemática E gente, eu estou com essa blusa assim, terceiro não, quinto dia que eu estou com ela porque eu gosto muito dela Então, tô, gosto muito dela, mas amanhã eu troco de blusa Porque vocês vão aguentar mais, eu gosto dessa blusinha Então, eu tenho que ajudar o meu caderno de matemática inteiro Entende? Descrito pra caramba Essa coisa aqui, pra quem foram inventar ela? Não sei Por que que foram inventar você, queridinho aqui? Não sei E também número romântico, eu nem moro na Roma, né? Tudo bem Conheci a Roma, não? Oi? Quer conhecer a Roma? Deus me livre! Pô E é da página 6 até 30, eu tô escrevendo aqui porque eu tô na página 9 Eu escrevi 9 até 30 Um dos matemáticos inteiro que é da página O que é da página? Vamos ver Da página 6 até a página Noventa e nove Setenta e nove Setenta e nove porque oitenta é livre, ó Oitenta é assim Bom, aqui ninguém liga que tem continha, né? E a página de matemática Revisão Então Bom, o que que eu sou ruim em matemática? Números romanos Vou colocar aqui, ó Ro Manos Não, não Galerinha, eu nunca fui pra Roma Eu nunca quero conhecer a Roma Ele nem sabe se eu quero conhecer a Roma Então Por que que a gente tem que aprender os números romanos em escola? Me 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 ajudem Por que que nós temos que aprender os números romanos Se nunca fomos para Roma? Hein? Hum É, galerinha, comenta aqui embaixo nos comentários Se vocês devem aprender Se vocês acham que devem aprender números romanos Eu acho que não Por que a gente nunca foi pra Roma? E também a gente nem sabe qual é a linguagem deles, então Romano Eu vou escrever aqui, ó Romanos E Caraca Peraí, vou ter que aumentar o brilho Não, aqui no escuro Aqui, tá bom E Ordinários Então, galerinha É isso Daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês Porque daqui a pouco eu vou comer Porque eu estou com muita, muita, muita fome Minha mãe ainda tá terminando de fome Já acabei Acabou, saiu Meu Deus, vamos ver Arroz E estrogonofe de franguinho Que você gosta Então, posso já comer? Então tá bom, galerinha Agora eu vou comer E quando tiver o papai na mesa eu filmo Beijo Tô 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 quadrigentésimo quingentésimo sextentésimo setingentésimo octogésimo nojentésimo milésimo nojentésimo? você tá dormindo e vê que você tá decorando o número doada é aqui ó nojentésimo nojentésimo nojentésimo, isso mesmo então novecentos em números ordinais é? nojentésimo meu pai tô com sono então vamos dormir galerinha, cheguei aqui no quarto da Duda e já encontrei ela dormindo então até amanhã bom dia galerinha vamos lá acordar a Duda que vai dar dez horas da manhã ela tem que estudar pra matemática bom dia bom dia bom dia bom dia meu amor bom dia meu amor bom dia começa com alegria bom dia começa com amor bom dia minha bebê bom dia minha bebê bom dia bom dia bom dia bebê de biquinho mamãe hoje é dia da Dudinha estudar pra prova de matemática por isso essa cara de preocupação da criança já passei um monte de dever pra ela e olha a cara dela como está linda super concentrada o que você acabou de falar pra mim? mãe o que? eu não sei nada ela não deixou nem dar uma olhada eu só fui pegar o caderno e começar a escrever então quanto você vai tirar nessa prova? zero zero? ai Jesus tirar zero eu te mato Eduardo pô deixa eu dar uma olhadinha não 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 pode por favor não lembro nada faz o que você sabe tá só o 38º só? só então tá bom a criança já deitou no sofá pra estudar revoltada porque não sabe nada de matemática só quero saber como vai ser essa prova nossa já estou de cabelo em pé esperando esse resultado da Eduarda olha a cara dela ainda ri vou pegar essas orelhas dela vou apertar e ela já mudou de local cada hora ela está num lugar diferente estudando eu acho que essa criança está nervosa como é que está as contas em matemática? tá ruim não tá bom não? não Duda mas você é tão boa em matemática Duda galerinha deseja em sorte a Duda nove nove? não, dez Duda tira dez nove não eu tô botando aqui olha a Duda tá fazendo contas contas e contas e contas eu tô com calor olha a minha mão tá nervosa? tá suando? eu tô com calor não é nem nervosismo é calor olha a galerinha tá te mandando sorte olha como a minha letra tá linda nossa mãe a galerinha está te mandando sorte é quando a minha mão fica suada eu não consigo escrever direito porque senão cada hora ela vai pro canto ó, ó, ó abaixa vou pegar aqui em cima tá bom, tá bom ó vamos resolver isso agora galerinha liga não Duda era pra abrir a janela pronto deixa a Duda terminar de estudar galerinha daqui a pouco a gente volta se Deus quiser com a Duda com a carinha mais feliz gente, a Dudinha tá pedindo pra eu filmar ela pra mostrar como tá bonitinha a letra dela olha gente, só que minha letra na escola é um pouquinho mais bonita um pouquinho não a Dudinha está ficando com a cara mais animada você tá sabendo alguma coisa, Dudinha? sim e o outro também já toca a Duda ah, então por isso que você tá animada, né? ah, então tá bom nós queremos ver todas as suas provas, Dudinha porque estamos acompanhando os seus estudos então queremos saber todas as notas galerinha você mostra pra gente? mostro galerinha hoje é minha última prova dessa semana não é minha última prova porque semana que vem ainda vai ter mais prova porque quarta-feira não teve prova não sei porquê, não sei e vai vir um feriadinho sábado, domingo e segunda e terça em casa segunda e terça? segunda e terça deixei a criança feliz morreu? então mas aí terça-feira tem que estudar pra prova de quarta que eu acho que é geografia mas tudo bem vai ficar quatro dias em casa? já compensa, né? não oi, Eduarda mas deixa a Dudinha agora acabar que ela tá ficando feliz, galerinha graças a Deus galerinha é hora do papá da Duda hoje ela tá comendo o que ela adora também que é estrogonofe arrozinho e batata palha né, Dudinha? e aí, Dudinha como é que foi o estudo pra matemática? você começou muito nervosa você tava com a cara bom, não queria estudar é claro vou ler toda criança tipo, com o céu lindo olha aí, mãe mostra como tá olha como é que tá o Rio de Janeiro lindo saudão e você tem que ficar estudando é bem chato aí eu tava sem vontade mas aí depois que eu terminei de estudar a mamãe falou que eu errei duas coisinhas só e algumas continhas que foi por falta de atenção mas... não, continha você não errou não só foi aqueles dois negocinho mesmo agora Dudinha tá terminando de almoçar vou pentear o cabelo terminando não começou agora isso eu vou pentear o cabelo dela pra ela poder ir pra escola então galerinha quando vocês verem esse vídeo Dudinha já vai ter feito a prova de matemática que ela tenha tido uma ótima prova que ela lembre de tudo que ela estudou sim e galerinha me fala aí se sexta ou outro dia da semana era pra pegar patate a palha mas ela caiu se sexta ou outro dia da semana tem hino nacional na sua escola eu amo chegar atrasada sexta porque eu amo porque sexta é o hino e quando você chega atrasada no hino você não pode entrar porque é respeito ao hino então eu fico tão feliz porque eu não sei tentar o hino isso é uma vergonha Eduardo você tem que aprender a cantar o hino mas eu não sei não é aquela gente que não tinha então eu vou te ensinar o hino e você vai aprender a cantar o hino olha não eu tava cantando a professora da Duda veja isso vê que ela fica super feliz em chegar atrasada sexta-feira pra não cantar o hino olha que coisa feia Eduarda que brasileira é você? normal normal não ainda falando de boca cheia acaba de comer depois você fala eu sou uma um ser humano normal um pouco doidinha mas tudo bem então se despede pra você acabar de almoçar então galerinha esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado deixe o like se inscreve no canal e ativa o sininho dando notificação tchau tchau até os próximos vídeos vamos voltar ao início do canal assim ó então galerinha se inscreve no canal e deixe o like se inscreve no canal pra ficar legal se inscreve no canal propagando o Lucas Neto então tá bom então até amanhã às 8 horas da noite né Dudinha tchau se vocês não são inscritos nos meus canais clique nas fotos para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau